Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem! Sejam bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei falar para vocês Tudo sobre a participação do Stray Kids no evento Beneficente em Paris Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações No dia 26 de janeiro, aconteceu o evento de caridade Legala de Pies June, na cidade de Paris, na França E o show Beneficente aconteceu na Accor Arena, com capacidade para cerca de 20 mil pessoas E contou com a presença de diversas celebridades globais Como o grupo Stray Kids, a Lisa do Blackpink, a banda Meryl Five, o cantor J Balvin, entre muitos outros E claro, Stace, os nossos garotos obviamente seriam um dos maiores destaques de todo o evento E agora neste vídeo irei mostrar para vocês Alguns dos melhores momentos da participação do Stray Kids No evento Beneficente em Paris A performance do Stray Kids teve cerca de 10 minutos de duração E os meninos apresentaram as músicas S-Class, Top Line e Gods Menil E como já era de se esperar, a performance enérgica, a presença de uma orquestra ao vivo A presença de palco surreal dos garotos e muitos outros fatores Tornaram essa a melhor performance da noite E em um evento cheio de celebridades como este É claro que a gente teria algumas interações incríveis E primeiramente nós tivemos a Lisa do Blackpink Assistindo e se divertindo muito com a performance do Stray Kids E depois nós ainda tivemos uma pequena interação entre a Lisa e o Chan Que estavam conversando um pouco durante o final do evento E para quem não sabe, os dois são amigos há muitos anos Porém, essa é a primeira vez que nós vemos os dois juntos conversando Depois o Remy Rens, que foi o apresentador do evento Também postou um pequeno vídeo com os membros do Stray Kids Em seus stories no Instagram O Adam Levine, que é o membro da famosa banda Maroon 5 Também postou uma foto ao lado dos membros do Stray Kids Nos bastidores do show E claro, deixou todos os fãs muito animados Outro motivo que os estéis tiveram para surtar Foi quando o famoso DJ Snake postou uma foto ao lado De alguns dos membros do Stray Kids E na legenda ainda por cima chamou os garotos dos seus novos amigos E depois também o empresário do DJ Snake e CEO da agência Dona Postou em seus stories no Instagram uma foto do Felix nos bastidores do evento A vencedora do concurso de beleza Miss França Que estava presente no evento Também postou em seus stories um vídeo durante a performance do Stray Kids Mostrando os fortes gritos da plateia durante a apresentação dos meninos E claro, não poderíamos deixar de falar sobre a primeira dama da França Que foi cumprimentar e conversar um pouquinho com os meninos durante o final do evento E como todo mundo já sabe No ano passado o Hyunjin e o Felix se tornaram os embaixadores globais das grifes Versace e Louis Vuitton E desde então aparecem sempre deslumbrantes usando as roupas das suas marcas E desta vez em Paris não foi diferente Inclusive as roupas dos dois foram as minhas favoritas E depois do Hyunjin e do Felix se tornarem embaixadores Diversas outras grandes grifes de moda estão mais do que interessadas nos outros membros do grupo também E durante o evento os meninos novamente apareceram usando roupas incríveis Que foram patrocinadas pelas grandes marcas que estão interessadas neles Acho que já está mais do que óbvio que o Hyunjin é o mais novo príncipe da Alexander McQueen E como se já não bastasse usar as roupas da grife da cabeça aos pés O gerente das relações públicas e marketing da Alexander McQueen Postou um vídeo em seus stories mostrando a plateia gritando o nome do A.N Enquanto membro da equipe de gerenciamento de vendas da grife Postou em seus stories uma foto mostrando as roupas da marca que o A.N apareceu usando durante o evento Desde o ano passado o Hyunjin só aparece usando as roupas da Givante em qualquer lugar que ele vá E é claro que durante o evento em Paris não seria diferente E outra novidade é que o Hyunjin acabou de voltar com seu black hair E claro ele fica simplesmente maravilhoso demais com o cabelo assim No ano passado o Hyunjin também já fez várias publicidades para a famosíssima grife italiana Gucci E ele aparece constantemente com as roupas da marca E agora no evento em Paris o Hyunjin novamente estava brilhando usando o Gucci E depois de realizar publicidade para a marca de joias e relógios Cartier no ano passado Ultimamente o Hyunjin aparece frequentemente usando os itens da marca E durante o evento ele estava usando joias que custavam em média mais de 40 mil dólares E ainda por cima o gerente de comunicação da Cartier Coreia Adicionou stories falando sobre o Hyunjin E ainda colocou stories do Hyunjin na parte de destaques para projetos globais Ou seja, algo grande está vindo aí E depois de aparecer usando roupas exclusivas da grife espanhola Louie Em sua passagem mais recente pelo aeroporto O Sunmin apareceu novamente com as roupas da grife durante o show Aumentando ainda mais as expectativas para uma futura parceria E mesmo que ainda não estejam envolvidos com grandes marcas de moda As roupas do Hyunjin e do Han também estavam maravilhosas demais Afinal a gente sabe que as estilistas do Stray Kids são sempre as melhores E também os visuais do Hyunjin e do Han foram os meus favoritos junto com os do Hyunjin e do Felix Mas e aí Stays? O que vocês acharam da participação do Stray Kids no evento de caridade em Paris? Deixem aqui nos comentários porque realmente quero muito saber a opinião de vocês Os garotas estavam simplesmente maravilhosos como sempre E a performance deles foi simplesmente lendária como de costume E eu estou realmente muito orgulhosa por ver o crescimento absurdo do Stray Kids E eu tenho 100% de certeza que 2024 será um ano ainda mais incrível para o grupo E também eu estou realmente muito feliz e muito orgulhosa Por ver os meninos participando de um evento com um propósito tão lindo como este Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo E se você quiser ver mais vídeos como este Se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos Visite meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades Tchau e até os próximos vídeos